Música E ai pessoal tudo bem? Aqui é o Arthur Hoje a gente vai jogar a continuação do Flick Shoot 2 junto com meu pai No vídeo anterior fizemos o Arthur e eu não fiz nada Fiz a missão 9 e a missão 10 Vai continuar nas missões? Sim Vamos ver o que a gente tem Missão 11 Fazer 800 pontos no modo arcade Não fazer menos pontos Menos? Ao menos viu Tem que fazer 800 pontos no modo arcade O que que é o modo arcade? Arcade é com 10 chute? É com a máquina Então vai lá tem que fazer Tem que fazer quantos? Tá bom tem 10 bolas Tem que fazer pelo menos 800 pontos Foi 50 Passar O goleiro ta frangueando Ah a travessão não vale Tinha que valer ponto Tem que fazer Calma mais baixinho Tem que fazer essa bola Tão 7 erros Beleza 70 pontos Vamos fazer Que sorte Bater na travessão Nossa bateu na travessão e saiu Ai Bom 90 Muito alto Ixi eu to muito forte Temos 4 chutes Ih Essa tentativa não vai dar certo Então centra 150 Ah não Boa A travessão ta me perseguindo 180 tem que fazer 800 O goleiro frangueiro matou perfeiçoado agora Voltou aquele A Martin da França Ah defendeu Última bolinha 200 Falta 600 pontos Ih não dá pra ganhar Lembra Dá o chutezinho de segurança Mantenha o mouse dentro do gol Aí Primeiro goleiro argentino Ele é frangueirinho Então ó Saiu um pouquinho dele Já é gol Beleza 50 pontos 60 Beleza Que da dor Ah Que bola Que bola 90 90 Ah É que conto Calma 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 Na bola Na bola Mouse na bola Isso Tudo 100 pontos Beleza Aí 110 Na maninha Na maninha A gente perdeu só duas bolas Ó 140 Não esquece São 800 Ó Boa Ah Mantenha o mouse dentro do gol Não arrasta ele lá pra cima 240 50 Beleza Beleza Lembrando que a meta é 800 Beleza Lembrando que a meta é 800 280 300 Faltam 500 pontos Ó 360 Só acerta na travessão Joga mais baixo Complicou 120 Vai na metade já Só tem um chute Errou Essa já foi bem É impossível Chegando a metade Vamos lá É só focar É só focar É o mouse dentro do gol Aí ó No início é tranquilo Coleira frangueira Vai bem na manha Bem na manha Calma Vai bem na manha Pronto Aí Boa Suavezinho Suavezinho Já vai indo Minimizar o erro de chute Ih show 90 100 Beleza ó Tá indo de 10 em 10 ó Ganha um bônus de 50 A gente chega lá Calma um pouquinho mais longe Não tão longe do goleiro Entre o goleiro e a trave Isso 170 Show Já ficou goleiro Mas ainda dá pra ganhar Mira entre o goleiro e a trave Show de bola 270 80 Aí Com defeito especial 340 Ah 270 Tá chegando na metade Vai lá Ah não precisava ter dado defeito nessa Deixa ai Show 80 90 Mais 10 A gente chega na metade Que bola 320 Calma Mira entre o gole e o Aí 450 60 Boa Chegando na meta Que bola 640 Faltou Aí 700 Faltou 100 Aí já passou Que bola Bati em goleiro Isso aí Essa missão foi ralada hein pessoal Mas o Arthur conseguiu 8 Deteta Conseguiu Bater os 800 Chegou em 1000 Pontos na missão 11 Certo? Quero fazer pelo menos 800 pontos Quer tentar mais uma missão? 3 gols consecutivos no modo Arcade Arcade Modo chance única Tem que fazer 3 gols seguidos Manda brasa Mira entre o goleiro e a trave que tu faz Ó 1 Beleza Aqui não é ponto Aqui é fazer gol Que golaço 2 Ah Muito alto Isolados Isso aí Entre o goleiro e a trave que o goleiro argentino e frangueiro 1 Vou meter isso aqui aqui Olha só No ângulo E essa aqui aqui Chai Alves 3 gols Pegamos uma experiência Última missão do dia Vamos meter lá Marque Calma Marque em 90 duas vezes no modo arcade Como assim em 90? Ah, tu tem que marcar no ângulo Duas vezes Marcar em 90 Nossa, que queira Vamos assistir Vamos lá, Francisco Assisti, Ju Vai lá, tem que meter no ângulo Espera pra eu jogar no ângulo quando tiver mais perto Isso Só que eu erro Calma Enquanto tu não errar o gol tu vai tendo chances Problema que não errar o gol assim Mira no ângulo Aí Ah, sim Toca esse francisco É uma mira O mouse tem que ficar dentro do gol Se jogar ele lá pra cima na venda Tem que ficar no ângulo Não quer nem olhar Não quer nem olhar Ah, essa vai ser difícil Ah, duas Calma Tem que acertar duas vezes No ângulo de 90 Tem que ficar no ângulo de 90 Ah, melhor a pessoa esforça Não 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 Ah, já era Tem mais uma chance Nem adianta fazer gol Isso aí Tenta mais uma vez Vamos lá O Tesquinho vai dar sorte né O Tesquinho O Tesquinho O Tesquinho Tem que acertar duas vezes Lá no ângulo Fazer no ângulo Fazer no ângulo Fazer no ângulo Tava toda babada Vai lá Ah, não 60 e por pouquinho Tem que ser Calma Não arrasta demais Ah Tá bom Tá bom Tá bom Enquanto for gol Tu vai tendo chances É por não Uuuu Ah, aí Ah, não Calma Quando tiver perto do gol É tua chance Você não ângulo Nossa, acho que foi a bola Mira mais no ângulo Aí, aí, ó Aí, uma foi Agora tem que acertar mais uma no noventa Beleza Tchau, Fandesco Vai morder teu tartaruganiche Ó, tá perto do gol Vai, vai, tem cinco chances pra acertar Tem que acertar uma, calma Vai acertando essas de longe Pra quando chegar perto do gol Tu ter mais chances Ó, essa aí é boa, calma Mira no gol Aí Pessoal, três missões completadas O que o pessoal tem que fazer pra ter mais missão Do, como é que é o nome? Flixxute 2 Isso aí, pra ter mais missões do Flixxute 2 O que o pessoal tem que fazer? Deixa seu like, se inscreve no canal Isso aí, muito importante, dá aquela força Se inscreve também no World História do Air 3.0 Tá, pessoal? Muito, muito obrigado pela atenção Tchau, tchau